Perdi a virgidade do meu cabelo ontem Como é ser mãe nos Estados Unidos Como é ser mãe sem rede de apoio Eu tinha acabado de perder uma gravidez Você tem que ter uma rotina perfeita, você tem que ser a mulher perfeita Aquela pressão Em cima de nós como mulher Sempre já existiu, né? E aí quando você vira mãe Nossa! A gente não consegue Dar conta de tudo. Aí você fala, ah, eu consigo Oi, filha Você está conversando Você está conversando com Lustre Ela está reclamando Bom, vou deixar ela aí Vamos ver se vocês conseguem me ouvir Olá, meus amores Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal A mamãe está gravando Ai, gente Gente, hoje Só um minuto Fica um pouquinho Só pra mamãe gravar que tal Bom, acho que agora a gente consegue conversar A Loli dormiu Gente, vocês estão reparando Alguma diferença? O cabelo curto veio Gente, que surto que foi Eu tinha marcado pra cortar o cabelo Fazia um bom tempo, né? E aí eu estava com o cabelo na cintura Cintura não Na bunda E aí ontem eu peguei e falei Vamos Cheguei lá no salão E ainda vou mais além Perdi a virgidade do meu cabelo ontem Depois de 26 anos Sem nenhuma química no meu cabelo Nunca fiz nada Agora eu tenho Um Balagre É assim que fala? Não sei Eu não sei se conseguem ver Vocês estão vendo? Não É o ângulo Como disse a minha Minha cabeleireira É uma É uma Como é que fala? Já até esqueci Dimensão do cabelo Aí, ó Tá vendo? Tem algumas partes do cabelo Mas você tem que pegar o ângulo certo Ai, eu amei muito E foi tão caótico Aqui tá um clipe de Minutos antes de eu cortar o meu cabelo Vim cortar o cabelo Olha o tamanho dele Meu Deus do céu Tô aqui no salão Loli tá aqui comigo Hector também veio comigo E eu tô dois minutos atrasada Então Eu vejo vocês Daqui a pouco Com uma leve mudança E eu explico tudo Já, 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 já Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Porque eu estou amando Nasce mamãe, nasce um coque Nasce mamãe, nasce um corte de cabelo Olha, libertador Eu ainda, né Não lavei o cabelo Esse aqui é a escova Que a mulher fez ontem Então Eu acho que ele tá mais lisinho Porque o cabelo é um pouco mais ondulado Então é Mas eu tô animada pra ver Meu cabelo é completamente natural, né Do jeitinho que eu faço Então Oi, filha Mamãe tá trabalhando Não acorda não Calma aí Tira a sua nepe Bom, no vídeo de hoje Eu quero compartilhar com vocês Um pouco da minha experiência E como é que tá sendo Ser mãe E não ser só mãe Como ser mãe No exterior Como é ser mãe Nos Estados Unidos Como é ser mãe Sem rede de apoio E eu acho que eu recebo Muita pergunta Sobre esse assunto específico E nada melhor Do que perto do dia das mães Pra compartilhar com vocês O que, by the way Se você é uma mãe Feliz dia das mães Continue sendo guerreira Continue sendo maravilhosa Deus te capacita todos os dias E é nele que a gente tem que ter A nossa força Porque esses anjinhos Merecem tudo de nós E... Ai, meu cabelo caindo Posso parto Posso parto Vamos começar com Como está sendo Pra mim Realizar esse sonho De ser mãe Eu sei que não é pra toda mamãe Que tem esse sonho De ser mãe Mas pra mim Sempre foi E graças ao bom Deus Ter o nosso bebezinho aqui Bebezinha, no caso A nossa bebezinha Arco-íris Nossa milagre de Deus No meu colo É muito mais do que Sabe? Um simples colinho É um sonho É ter ela aqui nos meus braços É... É tudo Simplesmente tudo Eu tenho lidado com certos desafios Porque maternidade Não é tão fácil Assim como eu pensava É... Vocês me conhecem também E vocês sabem Que eu levo muito pro positivo Eu sou o tipo de pessoa Que eu prefiro olhar Pro positivo Do que negativo Porque na minha percepção De vida Eu acho que sempre Tem um lado positivo Até nos piores momentos A gente tem que enxergar Ou pelo menos No meio de um momento Tão difícil Existem Não positivo Mas talvez Algo a ser grato Não sei Tá nevando lá fora Eu não vou conseguir trabalhar Mas pelo menos Tá nevando E eu tenho oportunidade De ver neve Pela primeira vez Ou sentir a neve Ou ficar em casa Com a minha família Entende o que eu tô dizendo? Então eu levo muito isso Pra minha vida Em todas as ocasiões Possíveis E na minha maternidade Também Um grande exemplo Pra vocês Que eu vou falar sobre É a amamentação Que tem sido um desafio Mas Do lado positivo Eu tô realizando um sonho Que é amamentar No peito Na minha filha Então eu vejo O lado negativo Mas também vejo O lado positivo E a minha maternidade Ela tem sido muito assim Desde o começo Eu acho que Veio que Meio que natural Mas ao mesmo tempo Não Eu acho que eu tive Que aprender Muita coisa E eu acho que eu tive Que acreditar Muito em mim E na capacidade Que Deus colocou em mim Pra ser a mãe da Heloise Porque A gente passa Por muitas diferenças Diferenças não Muitas mudanças Então o nosso corpo muda Nossa rotina muda Ou nossa visão de mundo Muda Então a gente acaba Muitas vezes até se perdendo Em meio a tudo isso O que tá tudo bem Então a gente tem que A gente tem que respirar um pouco E entender que Pode parecer fácil Mas não é No final das contas Porém Eu faria tudo de novo Na questão do meu parto Foi um parto desafiador Tem aqui no canal Como foi A minha história Que eu tive Tecnicamente Os dois partos Normal e a cesárea Mas também Faria tudo de novo Faria tudo de novo As noites acordadas A amamentação Quando tava muito difícil Então Existe sempre um lado bom E pra mim A dificuldade Hoje que eu encontro É eu achar o equilíbrio De lidar com todas as coisas Ao mesmo tempo Porque eu não sei você mulher Mas eu me critico muito Eu exijo muito de mim Então eu exijo muito No meu profissional Eu exijo muito Aqui em casa Como mulher Com esposa Como mãe Como mãe da mora Como Sabe Amiga Filha Então eu exijo muito E isso acaba que Eu me critico muito E isso não é muito bom não Sabe Por um lado eu vejo que Eu sempre tento dar meu melhor Mas por um outro Eu me frustro muito Quando eu não dou meu melhor E quando você tá num momento Da sua vida Que tá tudo mudando ao seu redor Que ter um filho Isso pode acontecer facilmente Só a rotina muda Tudo muda É difícil você Dar um break Sabe Tipo Mulher Tá tudo bem Você tá aguentando bastante E muitas vezes eu me vejo Fazendo isso Eu pego e eu Tipo Ah eu hoje não fiz nada Mas Eu lavei a roupa Eu dobrei roupa Eu guardei Eu limpei a casa Eu fiz almoço Eu cuidei da minha filha Eu passeei com minha cachorra Eu cuidei do meu marido Eu servi ao senhor E aí você para e pensar Poxa na verdade eu fiz muita coisa Ah mas eu não fiz nada Do que tava na minha agenda Por exemplo No meu profissional Não respondi e-mails Eu não fui produtiva No meu trabalho Mas poxa Veja o quanto você fez Sabe Então muitas vezes Isso passa muito pela minha cabeça Tipo Nossa eu não fiz muito hoje Mesmo fazendo Então eu me cobro muito A ser a minha melhor versão E acredito que muitas mamães também E quando você tá morando no exterior Eu acho que é um pouquinho mais difícil Sabe Por causa da rede de apoio E muitas vezes eu enxergo O quão negativo isso pode ser Obviamente que eu tô compartilhando A minha experiência Onde graças a Deus E eu sei que isso é um privilégio Eu trabalho de casa Então eu estou em casa Eu tô com a minha filha no colo Tô trabalhando ao mesmo tempo Mas eu sei que tem muitas mamães E eu conheço muitas mamães mega guerreiras Que elas tem que ir pro trabalho Aqui nos Estados Unidos Deixa os filhinhos na creche Deixa os filhinhos com os amigos Deixa o filhinho com uma outra pessoa Pra que ela possa ir trabalhar fora de casa Mamães guerreiras Óbvio Mas o que eu quero dizer É que a falta de uma rede De apoio Muitas vezes É difícil Eu acho que Tem um lado bom Eu vou explicar E tem um lado ruim Positiva essa menina Ser mãe nos Estados Unidos Tem seu lado muito Como eu posso dizer isso Eu acho que é diferente Eu nunca fui mãe no Brasil Mas o que eu quero dizer É que no Brasil Eu teria muito Uma grande apoio Eu teria muita ajuda A gente teve aqui A minha avó e a minha sogra Que vieram ficar um mês conosco E elas me ajudaram muito Elas limparam a nossa casa Elas fizeram comida todos os dias Eu não precisava me preocupar com nada Sabe? Nosso banheiro tava limpo A nossa cozinha tava limpa Nossa casa tava limpa A comida é maravilhosa Tava na mesa A companhia Ela tendo aqui família junto com ela Foi incrível E eu sinto muita falta disso Mas ao mesmo tempo Quando elas foram embora O lado positivo na minha cabeça E eu até falei com o Edgar sobre isso É que a nossa família aqui Ela acaba sendo tão unida Ao ponto da gente realmente Rely on each other Eu sei Tá em inglês Calma Você depende do outro, né? Muitas vezes Quando a gente tem muita ajuda O que não é uma coisa negativa, tá? Mas eu digo Quando a gente tem ajuda Muitas vezes a família Não é muito unida ali Nessa questão de Eu preciso de você Ao ponto de eu tenho que Parar o que eu tô fazendo Pra ajudar o próximo, sabe? E quando elas foram embora Começou mesmo A minha maternidade No sentido de que Eu tava dando conta dela 100% Foi um desafio Como eu compartilhei Essa questão de ter O equilíbrio das coisas Mas ao mesmo tempo Foi gostoso até pra eu Me conhecer como mãe E eu acho que Esse se conhecer como mãe Ele dura um bom tempo Não sei Eu acredito que talvez Com ela, sei lá Com 3 anos Eu descubro uma nova Um novo cenário De mim como mãe, sabe? E tá tudo bem a gente mudar Tá tudo bem a gente se renovar Como mamãe Como pessoa Como mulher Como esposa Eu acho que essa é a graça da vida Voltando ao ponto De ser mãe no exterior Leva muita coisa, né? Em questão Você tem a questão de que Já no hospital As coisas são diferentes Um exemplo bobo A Loli, ela colocou brinquinho No vídeo passado Ou seja, dois meses de vida No Brasil você coloca brinco No hospital Então, esse é um exemplo bobo Mas pra vocês entenderem Já no hospital ali Já começam coisas diferentes Na verdade Quando você engravida Já é muito diferente Porque Pelo que eu vi Eu acho que você faz Dois ultrassons Qual o plural de ultrassons? Ultrassons? Dois exames de ultrassons Na gravidez inteira No Brasil Eu acho que você já tem Um pouco mais de acompanhamento Nessa questão Não tenho certeza Mas já é tudo muito diferente A língua é diferente A cultura é diferente A cultura do banho Deixa baixo Deixa baixo Então você já lida ali Com desafios logo no começo Não é impossível Sabe? Tem o seu lado gostoso Tem um lado de você Tá criando os seus filhos Numa cultura nova E eu particularmente E isso é uma dica que eu dou Até pra quem quer Vir morar aqui nos Estados Unidos E fala Ai, como é que eu me acostumo Com a cultura? Como é que eu me acostumo A gostar do país? Eu não tô me sentindo em casa Mergulha na cultura Eu particularmente Amo a cultura americana Eu amo Sabe? A língua Do inglês Eu adoro Morar aqui Então isso pra mim Já facilita Sabe? Então se você tá num período Onde você Uma, tá com medo De não gostar daqui Duas Mora aqui E não se sente em casa Tente sair um pouco Da sua zona de conforto E mergulha um pouco Na cultura Sabe? Saia um pouco mais Vai numa livraria Vai no cinema Ah, mas eu não falo inglês Tudo bem também Sabe? Um gringo quando ele vai pro Brasil Não fala português Não generalizando, né? Tem alguns que até arrisca Mas E não é por isso Que ele não deixa de sair E explorar as coisas Sabe? Então Sabe? Sabe? Nossa, quantas vezes eu falei sabe? Então mulher É difícil Mas não é impossível São desafios que você leva Mas Você aprende, né? No caminho Tanto a como ser mãe E como ser mãe no exterior Ou como ser mãe num país Ou até mesmo num estado Que não era seu Que pra você ser mãe solo E eu já explico isso daqui Não precisa você mudar de país Você pode estar no estado Aí dentro do Brasil mesmo Um pouco mais longe da sua família Que você não tem rede de apoio E é você e teu marido Agora explicando mãe solo Tempos atrás Eu postei lá no TikTok Minha rotina de mãe solo Aqui nos Estados Unidos A quantidade de mensagem Que eu recebi Perguntando se eu tava divorciada Menina, meu pai me ligou Beatriz Que que é isso de mãe solo? E eu não tinha visto Porque eu postei Saiu do aplicativo Meu pai falou que tinha gente Me perguntando se eu tava divorciada Eu falei O que? E eu com o Héctor assim Me olhando Eu falei Não Porque aqui nos Estados Unidos No inglês Eles falam Solo parenting Que é quando Por exemplo Hoje Hoje o Héctor tá no escritório Hoje eu estou sendo uma mãe solo Porque o Héctor não está em casa Então eu estou cuidando da minha filha Sozinha E foi isso que eu quis dizer Sabe? Então pra você Não que o Héctor não me ajude Ou que o Héctor não está Sabe? Sendo pai Não, não Misericórdia Ou que a gente não tá casado Tá amarrado No nome de Jesus A gente sempre vai estar casado Amor da minha vida Eu digo A questão de De estar sozinha aí com ela Mas Você não precisa ir muito longe Pra se sentir assim Porém o que eu acredito Que isso ajude muito É na sua convivência Dentro de casa Eu e o Héctor Nós fazemos planos juntos Como família A gente vê Nossas rotinas juntas Eu vou marcar minha unha Amor Quanto que você pode ficar com a Heloise? Porque eu dependo dele Ele depende de mim Quando ele marca Pra jogar futebol Quando ele marca Pra ir numa reunião Pra uma viagem de trabalho Amor Como é que você Tá? E não que Se você tivesse uma rede de apoio Isso não aconteceria Pode acontecer também Mas eu acho que é um pouco diferente Tem esse lado negativo também Que é o fato de Não ter a rede de apoio Nesse quesito É você não ter O vovô e o vovó perto E isso É muito triste Vovô e vovó Tio, primo Saber que ela tá crescendo E a gente não tá Compartilhando Sabe? Com a família A gente vive em FaceTime Com ela Os avós Os tios Os primos Mas não é a mesma coisa E principalmente A gente que tá aqui A gente tem sim A nossa família De amigos Que nós criamos A família da igreja Que Deus colocou Na nossa vida Pessoas que realmente Viraram família Pra nós aqui Que são pessoas Que a gente liga Pra pedir ajuda Que a gente passa Natal junto Que a gente passa Datas comemorativas juntos Mas no final das contas O avô, avó O tio, papagaio Dá famílias As memórias Que eu e o Erkel Temos crescendo Ela não tá tendo E essa parte É muito triste E obviamente Que a gente Não fala muito disso Porque é uma coisa Que dói Machuca Acabei de sair De uma ligação Com meu pai Tava um pouquinho Mostrando Oh, vovô Olha aqui ele Ai, filha Mó posso esperar Pra conhecer ela Tipo, meu Como assim Meu pai não conhece Minha filha É uma coisa Muito triste Sabe? Mas eu sei Que Deus Sempre prepara E sempre nos capacita Pra todos os cenários Possíveis E eu sei Que a gente Morando longe Nós moramos aqui Ele nos capacita Em vários sentidos Pra também Sermos fortes O suficiente Pra criar ela Eu e o Hector E pra quando o momento Certo chegar A gente conseguir Ir ao Brasil E conseguir apresentar A nossa filha Pra nossa família E eu tenho certeza Que ela vai ter As melhores memórias E grandes momentos Com toda a família Quando a gente for Então é triste Mas eu sei Eu confio em Deus Que ele sabe Todas as coisas Quando você acaba Não tendo Essa rede de apoio Você acaba se virando Nos 30, né? Você acaba Pegando E meu Eu tenho que me virar E compartilhando com vocês Sobre a questão Do dia das mães O dia das mães Do ano passado Foi um dia das mães Meio triste Meio não Tá muito triste pra mim Por quê? Porque eu Sou só eu e o Hector Aqui Ou seja Minha mãe tava no Brasil Tava não, tá? A minha segunda mãe Também tá no Brasil E eu tinha acabado De perder uma gravidez Então isso Pra mim Foi muito difícil Ter o dia das mães ali Sabendo que Meu sonho de ser mãe Tava em pausa Sabendo que A minha mãe Tava no Brasil E a gente Tava só eu e o Hector aqui Minha sogra no Brasil Minha avó Eu sou só eu e o Hector Então Datas comemorativas São datas Que você tem que se reerguer Quando você mora muito longe Da sua família E você tem que ser muito forte Então E eu compartilho isso Por quê? Porque quando eu estava lá Chorando o dia inteiro No dia das mães do ano passado E o Hector super querido Me levou pra almoçar A gente foi numa livraria Ele fez Mega deu um esforço Pra que eu me sentisse melhor Mas mesmo assim Por dentro Eu estava super triste Muitas vezes a gente Acaba enxergando Aquela visão túnel Assim sabe A gente só vê Aquele momento E o que está acontecendo Ali naquele momento E quando a gente está passando Uma situação triste E difícil A gente só enxerga aquilo Está muito difícil Porque eu não estou conseguindo Aumentar Está muito difícil Porque eu não estou conseguindo Dar conta das coisas Está muito difícil Porque eu estou cansada E a gente muitas vezes Só fica ali Sabe Naquele momento Voltando pro hoje Está sendo o primeiro dia Das mães E eu sou mãe E esse dia agora Realmente é meu E por mais que Mamãe está lá no Brasil Continua sendo Um dia completamente especial Porque hoje Eu estou celebrando Com ela Sabe E eu estou super animada Pro dia das mães E então Momentos difíceis Eles passam Momentos que O seu bebê Seu bebê está muito carente Está precisando de você 100% A ponto de você não conseguir No banheiro Sem ele ou ela Passam também E mulher Você vai sentir falta Desses Então ela aqui No meu colinho Poderia colocá-la no banheiro Poderia Mas eu vou sentir falta Desse colo Sabe Então São momentos que Vêm e vão Morar fora Morar no exterior Você tem que lidar Com a cultura Você tem que lidar Com as diferenças No outside Na sociedade Lidar com as diferenças Dentro de casa Que também É na sua dinâmica Familiar Lidar com as diferenças De muitas vezes Bem no começo Você ter que abrir mão Porque você tem que voltar Para o trabalho Porque aqui Imigrante É muito diferente Porque se você não vai Para o trabalho Você não recebe Muitas vezes Então muitas vezes Isso acaba te empurrando Para ir para o trabalho Logo Aqui licença maternidade É muito diferente Do Brasil É um cenário Que muitas vezes Pode ser triste Mas como eu disse Ele passa também E você vai ter momentos Maravilhosos com seus filhos Mesmo que Naquele momento Seria muito difícil De você enxergar Esse futuro Obviamente que Mudando para os Estados Unidos Com 18 anos Me ensinou muita coisa Me moldou A ser a mulher Que eu sou hoje Hoje eu vejo E eu dou graças a Deus Que eu moro aqui Todos os dias A gente agradece Por estar aqui Por morar fora Por ter a nossa família Aqui Por mais que Não ter a rede de apoio Seja difícil Eu sei que a gente Está proporcionando Uma vida Para a nossa filha Que muitas vezes No Brasil A gente não conseguiria E esse também É um outro lado De você morar aqui Você conseguir Ter um fácil acesso Ou melhor Um acesso mais fácil Ao que Seria no Brasil Então Esses são Alguns pontos Que eu queria compartilhar Com vocês Que não Não é fácil Mas não é impossível Sabe? Outro ponto Que tem sido Desafiador para mim É Dar conta de tudo A gente não consegue Dar conta de tudo A gente fala Ah, eu consigo Guerreira, viu? Mutante Porque Dar o seu 100% Em todas as áreas Da sua vida Meu, é quase impossível Para mim, pelo menos E eu sou muito crítica Comigo mesma Então eu exijo Muito de mim Então a minha casa Tem que estar limpa Minha filha Tem que estar maravilhosa A minha cachorra Tem que estar maravilhosa Eu tenho que estar Com a comida na mesa Então eu tenho que Cuidar da minha casa Cuidar do meu marido Meu marido tem que estar maravilhoso E eu tenho que estar maravilhosa E eu também tenho que estar Trabalhando Para fazer tutu Então assim 500 milhões de coisas Porque não é fácil Né? Você tem que lavar roupa Você tem que limpar o chão Olha, tá sujo ali Eu tenho que passar as pedras de pó hoje Você tem que ter uma rotina perfeita Você tem que ser a mulher perfeita Tá, tá, tá Aquela pressão em cima de nós Como mulher Ela sempre já existiu, né? E aí quando você vira a mãe Nossa! E o pior de tudo É que pra mim Essa pressão Ela muitas vezes Não vem do exterior Ela vem de mim mesma Porque eu tô muito crítica Então Bate um pouco ali na tecla De não ter, né? A rede de apoio Mas ao mesmo tempo É aprender Que tá tudo bem Não dar conta De todas as áreas Da sua vida, né? E tá tudo bem Focar neste momento Voltando a falar Você vai sentir falta Desses momentos Mesmo que esteja muito difícil Eu tenho tentado achar Muito equilíbrio Assim Nessa questão da minha vida Pra ter o equilíbrio Nas áreas da minha vida Tá tudo bem Não ter 100% Da minha casa limpa Mas pelo menos Eu consegui limpar A minha sala Pelo menos hoje Eu consegui limpar A minha cozinha E eu sou muito chata Com cozinha Eu gosto de ter minha cozinha limpa E muitas vezes Meu fogão tá sujo E eu não tenho energia Pra limpar o meu fogão Eu respiro Tá tudo bem Amanhã talvez Eu tenha mais energia Então amanhã eu limpo Sabe? E ser um pouco mais Tranquila com você mesma Você tá sendo uma mega De uma mulher Uma mega de uma mãe E uma coisa que Tem sido um desafio Pra mim na maternidade É a amamentação Graças ao bom Deus Eu não tive dificuldade Com a questão De amamentar O meu leite veio Continua vindo Eu continuo dando Apenas peito Pra Heloise Então essa questão Ela depende só de mim Então eu não tô dando Nem mamadeira com o meu leite Ela teve um pouquinho De fórmula no começo Eu já expliquei isso pra vocês Por causa do peso dela Do hospital Tudo Então ela teve fórmula Uns dois Três dias Mas foi isso Ai apareceu alguma coisa Temperatura tá subindo Minha filha Mas por que? Minha câmera Senhor da glória Então eu tive O meu desafio com a amamentação Tem sido o fato De Heloise Depender apenas do meu peito Ela teve fórmula Na mamadeira Obviamente né Não foi meu peito Ela teve fórmula Numa mamadeirinha Por dois Três dias Foi isso Depois disso Foi peito 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 E tem sido isso E esse é o desafio Que eu estou lidando agora Então mamães Como vocês lidaram Com a questão da amamentação Porque eu quero introduzir A mamadeira Com o meu leite Pra ela Pra que eu possa ter Mais liberdade Quando eu por exemplo Eu vou pro mercado Eu demoro muito Quando eu vou fazer unha Eu demoro muito Fui fazer o cabelo ontem Demorei bastante E eu quero ter essa liberdade De saber que ela Pelo menos tem o alimento dela Com o papai Caso precise Então isso tem sido Um desafio Que eu tenho trabalhado Muito na minha cabeça Porque eu amo amamentar Tem sido um sonho E volto naquele questão De ponto negativo Positivo Negativo por quê? Porque eu me sinto muito limitada Pra fazer as coisas que eu quero A aparência do meu peito Ele cresceu muito Tenho dores nas costas agora Mudou completamente Não tô muito feliz Nessa questão Só que Deus Focou muito no meu coração Pra olhar Pra realização do meu sonho Que é amamentar Porque quando eu engravidei Eu sempre tive muito medo De não conseguir amamentar E eu pedi a Deus E coloquei em oração E aí hoje eu tô reclamando Entende como muitas vezes A gente acaba fazendo isso Com várias coisas na nossa vida A gente pede em oração algo Acontece Você tá vivendo o seu sonho Mas você tá reclamando dos detalhes Tá reclamando daquele momento E aí a gente se pega né Tipo putz Eu pedi pra viver esse momento E olha aqui eu reclamando Então eu pedi muito perdão Quando eu Eu tava muito negativa Em relação à amamentação Eu tava tipo É Eu amamento Mas tá sendo muito difícil Ai não sei se eu tô gostando Querida Eu amo Eu amo Eu só tava com muito foco Na parte tipo Dores nas costas Meu peito tá gigante Eu não consigo fazer mais coisas Mas ao mesmo tempo Eu olho pra ela amamentando Eu penso É meu sonho É minha filha Eu tô conseguindo amamentar E lembrando que Se você não conseguiu amamentar Isso não te faz Menos ou mais Isso não deixe que a sociedade coloque isso na sua cabeça Porque não tem nada a ver Se você escolheu a fórmula Linda e maravilhosa Se você tá dando leite na mamadeira Linda e maravilhosa Se você tá salando peito Linda e maravilhosa Eu acho que é uma decisão pessoal E também muitas mamães não conseguem E tá tudo bem Deus te capacitou da maneira que você é E da maneira que você pode fazer as coisas E você ensina a melhor mãe possível Para os seus bebês Então tá tudo ótimo E é essa mentalidade que a gente tem que ter Compartilho meus desafios Porque eu sei que a maternidade Não é tudo Olha eu te chamo Tudo não são flores Tá errado esse português Não tá não Não é um mar de rosas Ai meu Deus Eu sou muito velha né Eu adoro essas falas Nem tudo são flores Ah era isso Nem tudo são flores Não é um mar de rosas Tem sim seu lado negativo Mas eu venho também mostrar pra vocês Que também tem seu lado positivo E compartilhar esse exercício que eu faço né Quando as coisas são difíceis Lembrar que momentos bons virão E quando as coisas eu acho que Morar no exterior talvez não seja a melhor opção Lembrar que eu consigo proporcionar Uma vida muito boa pra minha filha Enfim eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo Porque eu falo bastante Mas se vocês tiverem alguma dúvida Ou quiserem compartilhar A experiência de ser mamãe Por favor os comentários estão abertos pra vocês Me falam como foi e como tá sendo Quais são seus medos A amamentação Como foi a educação dos seus filhos Como foi morar fora com os filhos Ou até mesmo Os filhos indo morar fora Porque eu quero ter essa conversa Com a minha mãe e com meus pais Como foi aceitar o fato Que a sua filha mora fora Sabe Como é isso na sua cabeça Enfim Lembre-se que a gente tá dando o nosso melhor Você sendo mãe Ou não Que a vida já é difícil O suficiente Quando a gente vira mãe Fica um pouquinho mais difícil Mas deixa baixo E é gente Eu sou muito grata a Deus Por nosso milagre Sou muito grata a Deus Por ser mãe Por estar aprendendo todos os dias Como é ser mãe E eu com toda certeza Estou vivendo um sonho E eu tô muito feliz De estar vivendo O meu primeiro dia das mães Eu acho que o Hector Fez uma surpresa pra mim Compartilhar Compartilhar Nossa Português Me perdoa Compartilharei Vou compartilhar com vocês Seu signo de olho Se inscreve aqui no canal Deixe seu like Compartilhei hoje com vocês O videozinho Foi mais um bate-papo Um desabafo E eu espero que tenha somado De alguma maneira Na sua vidinha Um super beijo pra vocês E a gente se vê No próximo vlog Transcrição e Legendas por Quintena Coelho